Música Música No universo das artes plásticas contemporâneas, existe uma modalidade de obra um tanto quanto inusitada. Trata-se da instalação. E você, sabe o que é isso? Vem com o Jeff! Sumariamente, definimos uma instalação como uma obra que ocupa todas as dimensões do espaço em que é exposta, construindo uma espécie de cenário. Às vezes, o público interage com a instalação ou, inclusive, entra nela. A obra pode englobar utensílios do cotidiano, ou objetos feitos ou alterados pelo artista, e até mesmo animais. É o caso da instalação Bandeira Branca de Nuno Ramos, apresentada em uma das edições da Bienal de Arte de São Paulo. A estrutura continha três esculturas que se assemelhavam a túmulos, cada qual com uma caixa de som tocando músicas. A estrutura era cercada por uma grande tela, e lá dentro, alguns urubus completavam o cenário. Aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, na exposição Elas em Arte, em comemoração ao Mês das Mulheres, tem uma instalação bastante combativa, produzida pela artista plástica Fernanda Porto. Essa instalação é uma instalação que foi feita pensando nas mulheres e nas nossas lutas, e nas mulheres tanto brasileiras como goianas. Podemos dizer que a obra, cujo tamanho total é de cerca de 8 metros e meio, tem três partes. A primeira engloba a ponta do tecido e vai até a máquina de costuras, ou como preferir chamá-la, a máquina de cozer afetos e memórias. A segunda parte é a própria máquina, e a última, uma espécie de colcha de retalhos. Inicialmente, vamos entender a materialidade da obra, o que é, do que é feita. Nosso tour, claro, começa na primeira parte. Bom, aqui nós temos um tecido que é todo bordado, em cores amarelas, verde, escrito em verde, e em azul. Esse tecido tem mais ou menos 4 metros, a 4 metros e meio. Nós temos aqui algumas palavras, que são palavras que depois eu vou explicar qual é o significado dela, todas elas escritas em azul. Temos uma máquina que deve ter aproximadamente mais de 100 anos, que ela é bem característica da nossa memória afetiva. E depois nós vamos com uma outra, um outro tecido que tem mais ou menos uns 4 metros, em volta de 4 metros e 50, todo bordado, com tecidos e retalhos que são bem coloridos, chita e etc. Então, basicamente, aqui são esses os materiais que eu usei nessa instalação interativa. Agora, uma pergunta importante é sobre o sentido da obra. Notemos que a instalação, a partir de sua materialidade, constrói uma espécie de enigma a ser decifrado pelo público. É como se houvesse uma misteriosa história que se inicia com o tecido bordado em amarelo, carregado de nomes de mulheres escritos em verde e palavras de ordem em azul. A narrativa do tecido vai até uma máquina de costura e se transforma em uma colcha de retalhos. Para quem acha que a arte contemporânea não tem sentido... Fernando, agora a gente vai entender um pouco os sentidos da obra. a mensagem que você quis passar nesta exposição em homenagem ao Dia das Mulheres. A gente tem aqui o tecido e nele há uma série de nomes. Trata-se de uma instalação interativa. Esse tecido estava todo em branco. Então, a obra só se completou quando houve essa interação do público escrevendo nomes de mulheres importantes. Qual é o objetivo disso? É a gente retratar nome de mulheres e mulheres que foram importantes na vida da pessoa. Tanto pode ser uma pessoa importante pessoalmente como uma artista, enfim. Mulheres que fazem referência para a pessoa que é um conjunto delas e o porquê dela estar nesse tecido branco escrita todas em verde e com o bordado em amarelo e escritos as palavras de luta das mulheres em azul é porque eu quis representar a bandeira do Brasil. Ou seja, esta parte aqui eu represento as lutas das mulheres brasileiras. Além dos nomes das mulheres que foram sendo adicionados ao longo da participação das pessoas aqui na obra a gente vai notar ali também já chegando à máquina algumas palavras e o que você trouxe para a gente? Essas palavras são palavras de luta das mulheres que isso aí já é uma coisa de muito tempo que é o combate à violência doméstica nós temos respeito à igualdade liberdade de opinião e eu coloco também aqui algumas palavras ao longo do tecido para ficar bem marcante para as pessoas que estão interagindo com a obra que é o respeito à igualdade o direito à liberdade então são palavras que para a gente estar sempre lembrando que as mulheres lutam por isso já conseguimos alguma coisa mas ainda precisamos melhorar um pouquinho mais. Perfeito, maravilha é uma obra bastante combativa com engajamento do qual a gente precisa efetivamente para operar alguma transformação social em defesa das mulheres. Fernanda aqui nós temos a máquina de costura e você quis fazer uma referência à indústria da costura que é bastante intensa aqui em Goiânia e qual o sentido qual é a relação então entre a materialidade colocada ali e a questão da indústria da costura na cidade. Eu queria fazer um link entre a mulher brasileira e a mulher goiana então essa parte para cá seria a mulher brasileira essa máquina ela representa o que? o nosso polo de confecções e nós sabemos que existe hoje inúmeras mulheres empresárias grandes empresárias e que iniciaram a sua vida profissional com uma máquina de costura e ela remete também a nossa memória afetiva foi muito engraçado no dia da abertura da exposição quantas e quantas pessoas que falavam ah eu tenho uma máquina e etc por quê? porque a nossa história ela nossa eu falo goiana ela nos remete exatamente a uma máquina de costura da mãe que costurava e etc e essas mães muitas delas criaram seus filhos e também hoje muitas delas foram empresárias ou são empresárias e seus filhos então é para remeter a mulher goiana a nossa origem e a memória afetiva nossa a máquina ela tem essa finalidade perfeito Fernanda então a gente vai notar que existe uma transformação uma metamorfose daqui a gente tem os nomes as palavras de ordem e logo tudo passa pela máquina então nós teremos aqui esse tecido constituído de vários outros tecidos que vão formar uma espécie de colchas de retalho o que significa essa transição do nome das palavras de ordem para a coxa de retalhos essa coxa de retalho que na realidade eu considero ela a trajetória de vida da pessoa então é a trajetória de vida da mulher é como se ela tivesse como se ela tivesse não ela está contando a sua trajetória e ela tem textura é exatamente os altos e baixos que a gente que a nossa vida ao longo da nossa vida a gente tem então é uma uma coxa de retalho mas é uma coxa de retalho com vida porque ela tem altos e baixos ela tem textura ela tem cor ela tem partes neutras né e é exatamente contando a trajetória da vida da mulher muito obrigado gostei muito de conhecer um pouquinho da sua obra e de conhecer você de conhecer essa mulher combativa que está aí lutando pela igualdade de direitos contra a violência satisfação gigantesca espero que tenhamos outras oportunidades de contato e de exposição das suas obras aqui essa exposição que chama Elas em Arte que foi realizada para comemorar o Dia Internacional da Mulher ela fica na Assembleia no hall de entrada até o dia 31 de março são 45 mulheres da Agave Associação Goiânia de Artes que estão expondo as suas obras com diversas linguagens diversos tamanhos então vale a pena porque é uma exposição bem rica e ela está bem interessante mesmo vale a pena venha conferir é o poder legislativo de Goiás divulgando a cultura até breve executiva Legenda Adriana Zanotto